Oi, pessoas! Então, hoje, então, hoje o que vai ter no meu canal? O que vai ter no meu canal? Hã? Eu, né? No meu canal vai ter o quê? Eu, né, gente? O que eu vou trazer no meu canal? O que eu vou trazer no meu canal hoje? Hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo com brinhas. Com brinhas bobinhas, né? Aquelas bem baratinhas, assim, plórias, tá? Eu quero confessar uma coisa pra vocês aqui. Eu, com o passar do tempo que tá acontecendo no planeta, né? Essa mudança energética, coisas, né? Pra acontecer no planeta, essas coisas assim, né? Então, assim, como essas coisas cósmicas divinas, elas estão aí na pauleira, elas estão aí danadinhas, né? Como essas coisas cósmicas estão assim, nós estamos vendo tanta coisa no planeta, tanta coisa acontecendo, que é incrível. Eu tenho me tornado uma pessoa muito minimalista, sabe? Eu não tenho nada de minimalista, eu não sou uma pessoa minimalista. Mas eu tenho me tornado uma pessoa minimalista a cada dia. Não sou mais aquela pessoa... É que eu nunca fui também de... Ah, eu sou consumidora, nossa, saio, não posso sair de casa que eu compro milhares, né? Eu nunca fui assim, mas eu confesso que antes eu era mais. Hoje em dia eu não tô tão assim, sabe, gente? Eu só vejo, assim, o que realmente eu quero, coisas que realmente eu tô precisando. Será que eu quero isso? Será que eu realmente preciso disso, sabe? Eu tô fazendo essa... essa triagem, entendeu? Pra até não gastar dinheiro com coisas que não precisa. Porque... é... Não sei, não sei, gente. Não sei, não sei. Eu não sei como é que vocês estão assim, mas eu tô assim. Eu tô querendo assim, por exemplo, até em termos de decoração, eu comecei a ficar mais limpa na decoração. No sentido de quê? Antes eu gostava de muita coisa. Eu acho que tem que ter muitos e muitos efeitos, não sei o que. Eu gostava assim. Hoje em dia, não. Hoje em dia eu acho que eu tenho que ter uma coisa aqui, um vaso ali, pá. Sabe? Eu tô muito assim, minimalista. É... Eu não estou comprando muito. Eu ainda gosto de me enfeitar, fazer tudo, e tal, e isso aí não tem problema nenhum. Mas eu não estou comprando tanto como eu comprava antes, entendeu? Antes eu comprava mais. Hoje eu só compro assim. Será que eu preciso disso? Será que não? Tá, então eu vou doar essa, vou pegar aquela, sabe? Eu tô numa vibe assim, entendeu? E acho que é legal, né? É o legal. Acho que isso é o tempo, sabe? A gente passa, a gente observa as coisas. Então eu confesso pra vocês que eu não tenho mais comprado um monte de coisas, né? Então assim, eu nem trago mais esse tipo de vídeo pro meu canal. Meu canal é espiritualista, pra quem você não sabe, né? Mas, 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 hoje eu comprei um saquinho ali, legal. Até pequenininho, coisinhas baratinhas, nada. Essas coisinhas que vocês gostam? E aí eu vou dar aqui, eu vou falando, eu vou mostrando pra vocês e falando, né? Alguma coisa que eu achei, que eu não achei, né? Mas como toda, toda, todo mês eu compro, querendo ou não, eu compro um saquinho cheio de coisas, entendeu? Então assim, pelo menos uma vez por mês eu trago um vídeo comprinhas. Somente uma vez por mês, tá, gente? Porque como eu falei pra vocês, eu não sou aquela louca que tô indo na rua e tudo gasto dinheiro e gasto. Não tem muitas vezes que eu vou na rua e não compro nada, sabe? Só vou mesmo, sei lá, tomar um café, né? Aí eu passo numa loja, realmente, será que eu gostei? Aí eu compro uma coisinha de nada, sabe? Assim, eu não estou sendo uma pessoa que eu estou focando nisso, tá? Essa coisa de comprar, não sei o que, não tem me, não tem chamado a minha atenção. Eu vou trazer pra vocês agora um pouquinho das coisinhas que eu andei comprando, até pra você me conhecer. Deixa eu ver o que a Carol gosta, né? Deixa eu ver o que a Carol gosta, né? Você vai ver agora. Então, gente, eu vou mostrar pra vocês um estojinho que eu comprei. Eu comprei um estojinho, eu tenho milhares de estojos, tá? Eu gosto muito de estojo, tá? Não só estojo, eu gosto muito de necessaire, sabe? Eu tenho milhares de necessaire. Tem aquelas que todo mundo orçava de comprar, sabe? Jack Design, não era Jack Design? Era Jack Design, não era Jack, né? Jack Design, eu comprei várias, várias, várias. Eu comprei um monte de... Lembra naquela época? Eu comprei um monte. Eu tenho assim, eu faço... Sem querer eu faço coleçãozinha. Eu comecei a reparar que eu estou fazendo coleçãozinha de necessaire, porque essa semana eu fui limpar tudo as minhas coisinhas pra poder arrumar tudo direitinho. E quando eu vi, eu falei, gente, eu tenho praticamente uma gaveta cheia de necessaire vazia. E eu gosto, porque quando a gente precisa de uma bolsinha, a gente guarda, né? Só que quando eu quero levar na bolsa, na minha bolsa, né? Eu nunca gosto de usar necessaire muito, porque como eu falei pra vocês, eu não uso muita maquiagem, tá? Eu não uso muita maquiagem no dia a dia. A única coisa que eu uso no meu dia a dia é o que lápis, rímel, e... é... alguma coisinha assim pro sombrinho, alguma coisinha assim pros olhos, tá? Então, assim, se você me ver na rua, você vai me ver com tudo isso. Não vou estar com a pele, ah, toda trabalhada na base. Não vou dar, tá? Minha pele vai estar sem nada, né? Limpa. E só batom e esse olho assim. Você só vai me ver assim, tá? Eu não utilizo base, essas coisas no dia a dia. Por quê? Porque eu não gosto. Entendeu? Eu não gosto de nada melecando. O máximo que eu uso é filtro solar, tá, gente? Eu não gosto de usar maquiagem na pele. Por quê? Porque eu não acho legal. Entendeu? Eu não acho legal sujar a pele, tampar a pele, sabe? Não precisa. Você cuida da sua pele, você tem a pele maravilhosa. É assim que eu penso, tá? Só que voltando ao negócio da Necessaire, eu sempre compro. E dessa vez eu comprei. Eu tava querendo um estojinho pra usar na bolsa. Um estojinho não. Uma Necessaire pequenininha, minúscula. Não minúscula. Mas que coubesse assim uns dois lápis, né? Uns três lápisinhos. Um de contor na boca, um de dois de olhos, né? E também coubesse também o quê? O meu rímel. Então talvez dois rímels, né? Duas máscaras de cílios. Talvez desse duas máscaras de cílios. Entendeu? Desce um delineador. Desce uma sombrinha assim, coringuinha, pra qualquer coisa que eu precisasse. Entendeu? Pra deixar sempre na bolsa. Um gloss, um batom e um hidratante labial, tá? Eu queria em algum lugar que eu tivesse isso. E no março desse pra usar também um pincelzinho pequeno. Então assim, não precisava ser nem uma... Eu não queria nem que fosse uma Necessaire gorda, né? Gordinha. Eu não queria nem que ela fosse gordinha assim. E nem grande. Ela não poderia ser nem pequena e gorda. Ela nem podia ser grande. Por quê? Porque eu gosto de usar na minha bolsa. Então na minha bolsa eu levo muitas coisas. Entendeu, gente? Eu gosto de levar caderno. Muitos cadernos e anotação. Aí tem agenda, tem isso, tem... Tem muitas coisas na minha bolsa. Então eu não gosto de ficar usando pra usar peso, né, gente? Fazer peso pra uma coisa que eu não uso muito, né? Só uso pequenas... Essas pequenas coisas de tapinha no visu. Então eu encontrei esse estojo. Olha que estojo legal. Tá vendo? Eu comprei esse estojo. Foi um estojinho que eu vi tão baratinho, gente. Você não acredita. Eu comprei 5 reais esse daqui. Ele tá com glitter, né? Que eu tava com a mochinha de glitter. Ficou assim, tá? Mas ele tem lugar pra duas coisas. Esse estojinho é estojinho de quê? Estojinho escolar. Sabe estojinho escolar? Só que ele é todo preto, ó. Ele é um estojinho escolar todo preto. Entendeu? Onde, né, as crianças utilizam. Eu comprei agora, né? Tava lá pras crianças... Tava lá pras crianças comprarem. As crianças que vão voltando pra escola agora, né? As crianças estão voltando pra escola. Então, eu comprei. Ó, como é lá dentro. Tá vendo? Toda forradinha assim, ó. Tá? Ah, esse aqui, ó. Ah, eu comprei isso. Essas marrafinhas. Gente, toda vez que eu vou lá, eu compro essas marrafinhas. Porque eu compro muito. Eu uso muito essas marrafinhas. Sabe? A gente chama de marrafinhas. A gente chama de liga. Tem gente que chama de várias, né? Lacinho. Mas isso aqui não é lacinho, né? E tem gente que chama. Mas é... Eu chamo de marrafinha, tá? Esses elásticuzinhos, né? Elástico. Eu compro sempre. Sempre eu compro isso. Eu tenho já... Eu já tenho várias, várias. Assim, eu tenho uma caixa enorme. Entendeu? Cheia disso. Cheia. Aí, por que você compra? Porque já virou mania. Né? Então, como eu preciso muito também, então não cai demais. Sempre tá lá. Sabe? Também alguém quando precisa. Ah, caralho, você tem. Eu tenho. Tem um monte. Né? Então, assim. Eu comprei esses todinho que eu achei maravilhoso pra tá colocando as minhas coisinhas dentro. Ele não é enorme, tá? Porque eu vou colocar aquilo que eu preciso aqui. Automaticamente aqui também, se eu quiser colocar uma outra coisa, sabe? Que eu queira levar dentro da bolsa. Eu fico com esse compartimento. Que geralmente eu posso colocar o quê? Um perfume. Perfume pequenininho de levar na bolsa. Posso colocar um perfume. Posso colocar um hidratante de mão. Posso colocar tudo. E fica assim, ó. Tá? É muito maravilhoso. Amei. Cinco reais lá na 25 de março. E aí que acontece o seguinte. Acontece o seguinte. Vamos lá. Comprei batom. Comprei. Olha, gente. Eu falava pra você. Eu gosto dessa marca Aste. Aste? Eu gosto dessa marca Aste, tá? Esse daqui é a número... Tá? Ele é um rosinha. Tá? Ele é um rosinha nude. Tá vendo? Rosinha nude. Olha a cor desse batom. É essa cor aqui, ó. Tá? Da Aste. Eu uso muito batom dessa marca, tá? Por quê? Porque ela é aquela que você coloca e fica. Não craquela. Nada. Tem um precinho super especial. Acho que foi cinco... Seis reais. Seis reais. Tá? Da outra vez já tinha comprado. Já tô usando. Esse aqui eu comprei para estoque. Né? Eu sempre, quando eu gosto de uma coisa... Quem sabe aqui no meu canal já sabe o meu lema. Quando eu gosto de uma coisa, eu compro dois. Tá vendo, meu povo? A mesma marca. Olha. Só que agora é a cor L02, essa marca. Olha isso, meu povo. Olha essa cor aqui. Isso aqui tudo eu comprei para estoque. Tá? Eu comprei tudo para estoque. Porque como eu já tinha comprado essas duas cores, né? Eu não tenho só essas cores. Tenho outras, tá? Só que as outras não estão aqui. Tá? Aqui só tem uma parte das minhas coisinhas. Tá bom, gente? Que é para gravar vídeo. As outras coisinhas ficam lá. Não está aqui, tá? Então, assim... É... Então, assim... Eu não... Essas daqui... Essas cores... Essas coresinhas daqui, né? Não estão aqui comigo. As outras que eu tenho. Eu tenho várias cores, né? Mas aí, dessa vez, eu encontrei na lojinha. Só tinha essa daqui. Mas toda a lojinha vem de haste, né? Então, assim... Tá lá na 25 de março. E, assim... É... Toda a lojinha vem... Esse batonzinho... Por que eu gostei? Porque ele não craquela. Você usa e ele não craquela, tá? E ele tem essas cores nudes maravilhosas, tá bom? Que combina super. Olha o que eu não combino comigo. Combina com você também, tá? É que eu sou dessas. Você já olha. Ficou maravilhoso, né? Aí, eu comprei um gloss. Um gloss. Olha esse gloss. Olha esse gloss, minha gente. Olha que lindo esse gloss. Fala a verdade. Entendeu? É dessa marca aqui. Uni. Uni Makeup. Uni Makeup. Tá vendo? Olha que lindo. Deixa eu aproveitar que a câmera já está aí. Para mostrar pra você como é que é essa situação. Olha isso. Que brilho. Olha. Olha. Deixa eu falar uma coisa pra você, tá, minha amiga? Deixa eu falar uma coisa pra você. Esse batom aqui. Esse batom. Esse gloss. Ele é muito lindo, tá? É que você não dá pra ver tanto quanto ele é lindo aí, na verdade. Ele é muito lindo porque ele deixa o aspecto. Ele deixa a sua boca com aspecto de molhado. Sabe aquele molhadinho? Como só... Você não precisa botar nada. Você bota lá, de repente, assim. Um dia de outono. Tá bom? Porque eu gosto dessas, né? Um dia de outono. Você vai estar lá e coloca lá a sua roupicha, né? Aí, aí, sei lá. Vou botar uma gola alta. Tudo bem. Entendeu? Vou lá perto da floresta. Não precisa ir pra floresta. Pode ir pro lago, tá? Vai lá no lago. Aí você fala assim. Ah, eu não quero botar maquiagem. Eu estou na floresta. Entendeu? Eu estou assim. Eu estou no lago. Entendeu? Eu quero somente ficar olhando o lago. Toda linda, maravilhosa. Aí o que você faz? Você coloca este gloss aqui. Que ele não tem como. Não tem nada. Mas você fica assim. Só com aquele aspecto molhadinho. Sabe? Aquela boca assim. Glow. Porque tem muito glitter nele, tá? Tem glitter dourado. E que... Mas é muito sutil. Não é aquela coisa berrante. Então fica aquele molhado assim. Brilhante, sabe? E fica assim. Tipo, minha filha. Você é uma maravilhosa. Uma deusa. Do lago. Hã? Linda, linda, linda. Eu amei. Eu gosto muito de gloss. Por quê? Porque eu acho gloss... Gloss é uma forma de você ser uma pessoa assim. Um pouco mais sensual. Se você ver, né? Você fica sensual quando você usa gloss. Fica só aquela coisa assim. Como se fosse... Aquele glow. Você é linda, maravilhosa. Uma deusa. E com aquele pequeno glow assim. Pra dar um... Né? Então assim... Fica bonito, né? Aquela coisa que é... Nossa! Não sei. Não sei. Eu gosto muito de gloss, tá? Mas eu só gosto de gloss assim. Que dá esse aspecto. Molhadinho. Né? Aquele gloss. Ah, é um gloss que fica assim. Blah! Berrante. Não. Eu gosto de gloss que dá... Ó, esse que eu tô usando, ele é um gloss. Mas tá vendo como ele dá aquele... Ele dá só um... Entendeu? Isso é chique demais. Aí, aí, aí... Essa unimakeup é muito boa, né? Gostei. Gostei. Aí, o que eu vou dizer é o seguinte. Comprei... Na lojinha também, que tava lá. Lojinha da ladeira, tá? Aí... Essas daí... Essas são da lojinha da ladeira. Esse note. Olha o note. Tá vendo? Olha que lindo. Olha esse tom também. É um tom muito lindo, né? Aí... E aí, deixei... Eu tô mostrando pra vocês justamente porque o saquinho tá aqui. Entendeu? O saquinho não desfiz. Eu comprei o saquinho, o saquinho ficou lá. Do mesmo jeito que eu comprei. Por isso que eu tô mostrando pra vocês, tá, gente? Então, assim... Aí, eu comprei esse note, mas eu já tinha comprado outras coisas descendo aqui. E esse note, gente do céu, ele é muito bom. Sabe? Ele também não craquela. Ele é bem fininho. Sabe aquele batom bem fininho? Esses são maravilhosos. Porque ele tem pigmento, mas é bem fininho. Então, você pode... Ele seca. Fica tranquilo. Lindo e maravilhoso. Você pode comer. Fica lindo e maravilhoso. E aí, o batom ainda tá lá. Ele não sai. E ele é muito bom. Eu comprei outras coisas desse. Tão linda, gente. Tão linda. Eu comprei uma cor que era a cor de uva. Que lindo aquele uva. Tá? Não tá aqui. Mas o que eu digo é assim. Eu comprei esse daqui que eu já tenho essa cor, tá? Eu já tenho essa cor e eu comprei para estoque. Eu só comprei estoque dessa vez, tá, gente? Eu recomprei tudo porque eu queria estoque, tá? Eu gosto dos estoques. Então, eu compro e guardo. Tô por quê? Porque toda vez que eu compro um batom, eu compro dois. Entendeu? Toda vez que eu gosto de uma coisa, eu compro dois. Por quê? Porque toda vez que você vai lá... Será que vai ter? Será que não vai? Nas dúvidas, né? Nas dúvidas. Vai que... Olha que lindo esse tom. Tá? Deixa eu ver. Ele não tem. Ele não tem número, tá, gente? Não tem. Ele é uma tripinha, assim. E ele é tão bonzinho que cabe super aqui, tranquilo. Não pesa na bolsa. Ele cabe tudo tranquilo aqui. Ah! Os preços, né? Esse daqui foi seis e pouquinho, tá? Esse gloss. Esses daqui, eu já falei para vocês. Acho que seis. Né? Cinco e pouco. E esse daqui também, tá? Esse daqui foi... Tá aqui escrito cinco e cinquenta. Tá vendo? Eles são muito bons. Muito bons. Entendeu? Porque eles... A gente fala, nossa, que baratinho demais. Mas se eu não tivesse... Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu comprei semana... Na outra vez que eu tinha ido, né? Eu comprei uns batons para minha irmã. Que, meu, eles foram assim, tipo, um a doze, às vezes é treze. Comprei assim, sabe? Esses batons. E a minha irmã falou assim... Ai, Carol, não deu. Por quê? Umas marcas... Estava testando as marcas. E as marcas eram bem mais caras, né? Era tipo assim, doze reais, treze reais, né? Cada batom. Eu comprei quatro, né? E aí, eu sei que o total lá tinha dado cinquenta reais. Os quatro batons. Então, assim... Eu... Dei a louca, né? Porque deveria ter ido naquilo que eu já conheço. Mas eu fiquei assim... Ah, eu vou testar outras cores bonitas de outras marcas. Mas o que aconteceu? Não prestou. Ela, ai, Carol, esses estão craquelando. Aí, o que aconteceu? Quando eu fui comprar esses daqui, dessa vez... Quando eu fui comprar esses... Aí, eu acabei comprando também mais alguns. Pra dar pra ela. Porque, né? Aconteceu isso. Porque eu tenho que deixar tudo desligado pra não ficar barulho no vídeo, né? Mas aí, eu morro. Morro. Morro de calor. Né? Então, gente... Né? Então, assim... Eu vou mostrar pra vocês agora a coisa que eu comprei. Que eu amei, 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 amei. Quero comprar mais. Quero comprar mais. Só que na loja... Na loja só tinha esses. Eu queria comprar muito mais. Eu quero comprar tudo. Tudo. É. E aquelas que... Isso porque eu falei... Comecei o vídeo... Isso porque eu comecei o vídeo dizendo que eu não queria comprar mais nada, né? Hein? Mas a verdade é que eu queria comprar algumas coisinhas, né? Então, assim... Vamos lá. Vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês agora algumas paletas de glitter que eu comprei. Ai, gente... Ai, ai, ai. Eu amei, amei, amei. Eu amo glitter, né? Eu já falei aqui, ó. Acabei de fazer o vídeo, né? Ó. Eu boto sempre... Não interessa. Não interessa. Não interessa... A maquiagem que eu faça, tá? Eu fiz aquele outro maqui... Fala aqui no meu canal. Se você não viu, vai lá ver, tá? E quando eu fiz esse foco aqui, fala... O que que aconteceu? Eu acabei... É... Esqueci de botar meu glitter, entendeu? Eu falei assim... Ah, não. Então eu acabei de gravar todos os vídeos que eu tinha que gravar sem glitter mesmo. Mesmo. Mas eu sempre uso glitter. Entendeu, gente? Sempre, né? Às vezes dá pra ver no vídeo. Você vai ver. Mas eu boto tão sutilzinho, tão pouquinho, que só dá quem tá perto de mim. Você vem conversando, tudo quando eu... Né? Quem me vê pessoalmente. Aí vê os glitterzinhos. Mas na câmera, às vezes, não pega, tá? Porque eu boto pouquinho. É só pra dar um glow, né? Então, assim... Eu falei, eu quero muitos. Eu quero milhares de glitters, sabe? Esses glitters que inventaram agora, eles são muitos bons, né? Vamos ver se esse atrivido aqui... Olha que atrivido. Olha que atrivido. Eu gosto das coisas da Vivai. Tanto é que eu vou mostrar uma coisa maravilhosa pra vocês. Só que eu vou fazer um vídeo separado, tá? Com esse... Testando aquela da Vivai. Porque, minha menina, eu vi... Eu comprei uma paleta da Vivai que eu amei, né? Maravilhosa. Chiquérrima, né? Então, eu falei assim, nossa, amei. Quero muito, né? Só que eu comprei esse daqui da Vivai. Na hora, o homem falou assim, nossa, todo mundo tá comprando esse. Eu falei, eu não sou de enganar, não. Porque eu peço com as pessoas pelo olhar, né? Não só pelo olhar. Eu peço com as pessoas pela energia que ela emana. Só que... Eu tô falando, ela conversando, ouvindo a música, sabe? Eu tava, sabe, não sei o que. Tava descontraída. Aí, o rapaz falou assim, não, leve. Você vai gostar. Tá bom. Ah, tá bom, vou levar. Minha amiga, 20 reais isso daqui, ó. Olha isso daqui. 20 reais eu comprei. Eu não fui naquelas lojas que as pessoas compram bastante, sabe? É tipo fashion make-up, essas coisas. Não, eu comprei ali perto da ladeira. Então, olha esse daqui da Vivai. Você tá olhando aí? Ai, que lindo, que maravilhoso. Nossa, deve ser muito legal. Só que não é. Não é. Tá? Olha o que aconteceu aqui. Olha isso daqui, minha gente. Olha o que aconteceu esse buraco aqui. Você tá vendo esse buraco aqui? Você tá vendo esse buraco aqui, minha amiga? O que quer dizer esse buraco aqui? O que quer dizer esse buraco aqui que você está vendo? O que que quer dizer? Pra você que usa glitter. Pra quê? Pra quê? O que que quer dizer isso? Quer dizer que eu comprei, mas só tem glitter em cima. Não tem glitter. Não, ele não é glitter prensado. É só em cima. Entendeu? Gastei 20 reais isso daqui. Eu fiquei muito chateada. Entendeu? Porque eu não acredito que eu dei 20 reais nessa paletinha aqui. O rapaz, você... Não, ele é todo glitter. É todo glitter. Não é nada. Agora eu vou ter que dar isso daqui, né? Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei agora. Que eu amei. Amei! Né? São glitters prensados. E são muitos glitters, né? Só que eu quero comprar muito mais. Então vocês se preparem que em outros dias, outro mês, ou quando eu fui lá, né? É que agora tem coisa do coronavírus, né? Agora tem coisa do coronavírus, entendeu? Que não deixa ninguém, né? Então assim, um saco, um saco, esse negócio de coronavírus. Mas tudo bem, né? Vamos olhar. Eu comprei essas paletinhas aqui que eu vou mostrar pra vocês. Ai, gente, eu queria fazer vídeo rápido, mas é que eu sinto tão tranquila conversando com vocês, sabe? Tipo, eu fico assim, ai, deixa eu tirar o... Deixa eu conversar um pouco, entendeu? Eu nem tô falando de assunto nenhum, né? Eu tô fazendo vídeo com prinhas mesmo, porque geralmente eu faço um vídeo e puxo um assunto X, né? Mas esse aqui nem tô. Esse aqui só tô mostrando pra vocês isso aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Essa daqui é a... É... Chandelle. Chandelle é 3. A Chandelle 10, tá? Chandelle 3 é isso aqui, ó, minha amiga. Olha isso aqui, minha amiga. Minha amiga. Fala pra mim. Fala a verdade. Fala a verdade, isso aqui não é tudo de bom e lindo. Fala isso aqui. Isso aqui não é maravilhoso. Olha o tanto de cores maravilhosas que você pode utilizar no seu dia a dia. É uma... Vem muito. Vem muito, tá? Ela é bem grossinha. Vem muito. Quanto? Quanto que ela foi? 15 reais. Paguei 20 naquela lá. 19,90. Aquela lá. Paguei 20 reais. Não vem nada. Só vem em cima. Entendeu? Essa daqui, essa daqui... Eu fui agora em outra loja e encontrei esse monte. Vem um monte. É tudo prensado. E olha as cores, minha amiga. Olhem as cores. Olhem, olhem. Aí eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar. Olha. Deixa eu mostrar com essa vermelha que dá pra você ver mais, né? Eu só toco, tá, gente? Como é que eu faço? Como é que você faz, Carol? Eu tenho outras coisas de glitter, tá, gente? Se vocês quiserem, eu posso fazer só uma coisinha de glitter, tá? Que eu vou fazer um videozinho por semana ou um vídeo a cada um mês. Que é vídeo descontraído. Eu não falo sobre assuntos nenhum. É só mostrando coisas, conversando. Essas coisas assim, besteira, né? Aí, essa daqui, ó. Esse daqui, eu... Quando eu passo glitter pra poder ficar só um brilhinho assim, o que que eu faço? Eu só toco. Tum, 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 tum. Entendeu? Mas não esfregam, não. Não precisa botar tudo isso. Fica muito. Entendeu? Uma vez eu tava falando lá no café, né? Um rapaz me perguntou. Como é que você coloca glitter e fica tão bonito no seu olho, né? Mas não era um rapaz, né? Era um rapaz. Era um rapazinho daqueles modernos de hoje em dia. Sabe qual é, né? Né? Então, ele falou assim. Como é que você coloca? E é uma pessoa muito boa. Eu gosto muito dele. Uma pessoa muito querida, tá? Mas ele perguntou. Como é que você coloca? Como é que você coloca no seu... E fica tão lindo. Porque quando eu coloco, não fica legal. Né? Aí eu peguei e falei. Eu peguei e falei assim. Olha, que segredo está. Você não pode arrastar assim. Entendeu? Quando você arrasta assim, fica muito, muito, muita coisa. Aí quando você clica, fica lá marcado. Fica feio. Entendeu? Você tem que só dar uma tocadinha assim. Tim, 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 tim. Entendeu? Ficou assim, ó. Aí você vai aqui. Tá vendo? Você vai aqui. E dá toques. Pequenos toques. Pequenos toques. Pequenos toques. Aí fica pulverizado. Aí os seus olhinhos brilhantes vão ficar pulverizados. Entendeu? Eles não... Olha como eu tava. Tá vendo? Ele não fica grudado. Ah, um montão. Não. Você só dá um pequeno toquinho. Tum, 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 tum. Aí fica tudo assim pulverizadinho. Aí você tá, 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 tá. Entendeu? É tu, 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 tu. Tá, 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 tá. Não se esqueçam. Entendeu? Entendeu, gente? Então eu comprei esse daqui. Que essa daqui é a... É a 3. É a paleta 3. Agora vou mostrar pra vocês uma maravilhosa. Esse tom aqui. Comprei esse também. Que esse aqui é assim. Tem cores lindas e maravilhosas, né? Olha isso daqui. Minha amiga. Minha amiga. São muito lindos. Muito lindos. Olha isso, gente. Olha esse. Uh! 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 Tudo lindo, né? Lindo. Aí você... Ó, vai pulverizando. Pulverizando. Você sempre tem que pulverizar. Tá? Quando você pulveriza, é assim que fica legal, tá? A sua maquiagem, tá? Porque você não vai pra lugar nenhum. Você não vai pra festa nem nada. Talvez você só vá ali no cafezinho. Talvez você só vá no restaurante. Você só vá na lanchonete. Talvez você só vá ali na padaria. Não, na padaria também não, né? Calma, calma. Mas você só vai dar um café. Você tá... Você com as minhas amigas. Mas não vou pra um lugar, né? Só pra comer um jantarzinho ali, né? Como eu já falei aqui. Eu gosto, às vezes, de vez em quando sair com as minhas amigas pra ir no restaurante, né? Jantar com as minhas amigas. Então, sim. Aí, de vez em quando, coloco. Aí você coloca... Você vai... Não, você coloca... Ah, não. A gente só vai ali comer uma torta. Né? De vez em quando, né, gente? Porque eu sou uma pessoa que eu sempre fico muito na minha, sabe? Mas eu tenho que ir no shopping. Tenho que ir não sei aonde. O que você quer. Tarará. Turu. Entendeu? Aí no mercado, né? Eu boto uma sombrinha rapidinha, assim, bem simples. E um glitterzinho, assim. Só pra eu estar, assim, toda, né, vitaminada. Aqui, ó. Olha esse, minha gente. Olha essa cor aqui. Essa daqui é neutríssima, né? Muito boa. Que nem essa daqui é neutríssima também. Essa daqui também é neutríssima, né? Essa daqui é número 3, tá? Tem uns douradinhos. E essa aqui tem o prata. Eu comprei essa pelo prata, tá? O prata dele é muito bom, tá? Eu vou botar aqui. Ó. Pretinho. Pratinho aqui, ó. Olha o prata. Ui. Ui. Brilhinho, tá? Aí vem mais um dourado. Vêm outras cores. E o preto. Olha o preto. Olha. Aí não dá, né? Então eu sempre tô com um pouquinho de glitter, tá? Olha o preto. Que lindo. É que a luz aqui não tá boa, né? Pra você ver. Mas ele fica, tá? Tá brilhando, tá? Ele tá todo brilhante. Ele fica todo brilhante, tá? Ele fica muito bonito, né? Então comprem essa marca, a Chandelle. Tem outras. Tem outras. Eu já vi que tem, tá? Eu até agora, eu até agora adquiri na minha coleção essas três, tá? Essas três foram que, foi as que eu adquiri agora na minha coleção. São essas três. Provavelmente eu vou comprar as outras. Tem outras. Tem outras, tá? Mas eu vou comprar. Porque eu tô querendo comprar todos os glitters do mundo, tá? Isso aí é uma coisa que eu tô querendo comprar. Porque eu tenho muita sombra. Eu tenho muita coisa já, sabe, gente? Então, assim... Mas esse negócio de glitter prensado é uma coisa maravilhosa, né? Então, assim, eu tô comprando super. Você vai ver essas palhetinhas pequenininhas que vem um monte? E como eu uso muito pulverizado, vai demorar 50 milhões de anos pra acabar, né? Vai demorar 50 milhões de anos pra acabar? Vai acontecer tudo no planeta. Todo mundo vai mudar. Vai acabar. Vai com um mini. E vou ter ainda. Eu tô voltando aqui no haste. Olha a haste. A haste de novo. Olha a haste. Agora é a cor... 12. 12. Essa daqui eu comprei. E eu já uso há muito tempo, tá? Essa cor aqui eu uso há muito tempo. Também comprei essa pra estoque, tá, gente? Eu tô botando no haste de novo porque eu esqueci. Tá? Tava lindo essa colinha. Então, assim, a cor é essa daqui, ó. Essa, essa, essa. Essa cor aqui, ó. A cor é essa daqui, tá? Essa cor aqui, ó. Olha que lindo. Olha. É a cor... 12. 12. Essa cor 12 é muito difícil de achar. Porque, eu não sei. Eu acho que todo mundo quando vê, pega, né? Porque ela é muito linda. Ela é muito linda. E ele é um rosa, né? Um rosa vermelhado, meio terra. Ele é uma coisa que você não explica, mas que fica maravilhoso, tá? Então, assim, eu comprei esse também da haste também pra estoque. Porque o meu já tava até quase acabando. Porque eu já usei tanto, né? Comprei, comprei. O que é que eu comprei? Comprei esse... Isso aqui pra estoque. Eu nem vou abrir, tá, gente? Eu vou comprar esse aqui. Dizem que comprei esse aqui pra estoque. É... Esse aqui quanto? 3,20. Comprei na Mauro Biju, esse. Comprei esse na Mauro Biju. É o quê? Eu já tenho desse, né? Eu já tenho desse. Já tá até aberto o meu. Eu tô usando. Vai durar pra sempre também. Eu tenho muitos lápis pretos, tá, gente? Mas quando eu vejo um que eu gostei, que eu achei que era muito bacana, que ele é sequinho. Esse aqui é bom porque ele é sequinho, tá? Então, eu comprei pro estoque. Eu tô mostrando pra vocês tudo que eu comprei pro estoque, né? Na verdade. Mas como tava aqui, né? Era pra estoque. Eu vou mostrar pra vocês. Comprei esse aqui na Mauro Biju, que eu achei bacana também. Que é esse aqui da Playboy, tá? Inclusive, eu vou abrir pra você ver, tá? Gente, essa é a dica, tá? Quando você tiver que abrir essas embalagens que são assim, você gira a tampa. Que aí abre mais rápido. Porque ninguém merece, né? É muito chato. Mas tem que ter. Porque eu não compraria um que tivesse aberto. Você compraria? Claro que não, né? Então, aqui, ó. Olha. Ó isso, ó. Que é isso? Lápis labial. Será que eu coloco aqui? Bem fraquinho. Eu botei só fraquinho, tá, gente? Gente, eu não quero fazer hoje o estilo boca muito marcada, tá? Porque a minha maquiagem hoje, ela é assim, meio glow, entendeu? Então, eu não quero fazer. Aí, agora, eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei pro estoque. Lápis de olho. Esse lápis aqui, Luizance, eu quero explicar, falar pra vocês. Ele tá à venda em várias lojas. Na 25 de Março e na Liberdade. Porque eu tinha ido na Liberdade e tinha comprado esse daqui. Eu comprei na Liberdade por R$3,50. E comprei na 25 de Março por R$6,80. Aí, eu falei assim, gente, como assim, né? Só que, só que eu vou te falar uma coisa pra vocês. Minha filha, minha filha. Esse lápis aqui é maravilhoso, tá? Você tá falando aí, nossa, que coisa mais baratinha. É, mas ele é maravilhoso. Ele fica, ele é seco. Olha. Ele é na medida. Ele é na medida. Ai, não. Não, não. Eu tenho que botar. Tenho. Eu já tô com um, mas eu quero botar outro. É maravilhoso. Ele vem com aquele negocinho aqui. E eu vou dizer uma coisa pra você. Ele é seco e macio. Como é que eu posso dizer? Ele não é mole demais. Que não risca. Ou risca e vai embora. Não é. Ao mesmo tempo, ele também não é, é... Ele também não é duro demais. Que não risca. Você viu que ele risca, né? Olha aqui, ó. Ele risca. Eu compro vários. Eu tenho muitos lápis pretos de olhos. Muitos, muitos, muitos. O que você compra mais, Carol? Porque eu tô dando estoque. Você já tem estoque de tudo. Eu tenho, mas sei lá. Sabe? Porque, às vezes, a gente bota ali, bota ali e perde. Sabe como é que é? Tem essas coisas, né, gente? Eu sou assim. Não é que eu perco as coisas. Mas, às vezes, assim. Ah, eu tô na sala. Eu boto. Quando eu botei ali. Não, depois eu pego. Eu botei. Não peguei. Cadê? Onde é que tá? Não sei lá que tá lá. Né? Tá na bolsa tal. Pronto. Aí tem várias bolsas. Aí tem um em cada bolsa. Ah, eu já ia pra isso. Aqui, 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 aqui. Miss Friend. Miss Friend. Tá vendo? Miss Friend. Olha. Olha que cor fria. Olha isso. Uma corzinha fria. Tá vendo? Que maravilha. Amei essa cor fria. Essa cor fria muito linda. Muito linda. Você tá vendo aí? Ó, eu vou mostrar pra vocês. Você, na verdade, tem que construir com ela algumas camadas, tá? Se você usar um prime, ele vai ressaltar mais rápido. Se você não for usar prime, você tem que botar um pouquinho e vai botando um pouco. Você constrói umas camadinhas, tá bom? Mas eu amei. Porque é exatamente isso que eu quero. Depois eu vou fazer uma maquiagenzinha com esse tomzinho bem friozinho aqui, que eu achei maravilhoso, tá? E ele é muito maravilhoso, né? Amei. Eu gostei dele, porque ele é aquele cinza acinzentado, meio lilás, sabe? Eu gostei dele, gostei. Você tá vendo aí? Ah, mas eu achei tão clarinho, Carol. Eu achei tão clarinho. Mas não é não, gente. Não é não, tá? Deixa eu pegar aqui a imagem pra você. Tá? Olha aqui. Agora eu botei certo. Tá? Aquele eu tinha botado bem clarinho, tá bom? Então, se você botar um pouquinho mais de produto, ele já fica mais escuro. Ele é bom pra você fazer uma camadinha dele. Aí você bota assim, sabe? Um pouquinho, um cinzinho escuro, quase preto, grafite. Assim, tá, entendeu? Aí você fica bem linda, maravilhosa. Para o inverno, ou verão, ou inverno, ou outono. Entendeu? Uma coisa que eu comprei, uma coisa que eu comprei também, que eu achei mara, mara. Comprei, Belle Angel. Belle Angel, pó banana. Daquele, daquele que eu gosto de usar. Eu gosto de usar esse pózinho, porque ele é bem bonzinho. Fininho, fininho pra caramba. E aí eu comprei o banana dele, entendeu? Desse pó aqui, da Belle Angel. Da Belle Angel, que eu comprei lá na Mauro Biju. Vou até deixar aqui o precinho pra você ver. É R$5,99. Do R$5,90. R$5,90, tá? Eu gostei desse daqui, porque esse daqui é justamente igual aquele que eu gosto de usar. Comprei esse pó banana, né? Então ele é o bananinha daquele, ó. Sabe daquele tradicionalzinho da Belle Angel, que a gente gosta de usar? Tá? Só que esse é o banana. Ah, que legal. Vou botar só o lado com o dedo. Ele é bem macio, né? Você pode usar a força. Não tem pra lá nenhum. Olha. Um, um, um. É divertido fazer, né? Olha. Olha, que eu já fiz aqui, tá? Não posso ficar botando pra lá em tudo, porque eu já tô com o eliminador também. Mas, né? Olha como dá uma ressaltada boa. Gosto muito. Gostei bastante. Veja aí como é que é o pó banana, tá? Ó. Tá? Ó. Tá? Ele é fininho. Ele é fininho. Você tá vendo? Ah, Carol, não tô vendo nada. Eu não tô vendo nada, Carol. Eu não tô vendo nada, Carol. Não tô vendo nada. Tá vendo sim. Você está vendo, minha amiga? Você está vendo sim. Tá bom? Olha aqui. Tá vendo? Tá aqui. Ó. Tá vendo como é que fica? Entendeu? É bom. É bom. Ele é fininho. Ele é fininho, tá? Você coloca assim. Ó, com esponjinha. Sabe aquelas assim? Ah, tem uma aqui. Pera aí. Sabe essa daqui? Sabe essa daqui? Essa daqui que eu achei meu vídeo de... Que eu estou falando lá. Estou falando do carnaval. Aqui, tá? Essas esponjinhas assim, você pega aqui, ó. Tum, 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 tum. Aí fica bem forte, tá vendo? Ó, 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 ó. Uh! Uh! Coloca o seu pó de banana. Olha, tá vendo como já deu um... Olha como já deu um louco. Hum, que bizu, né? Era isso que eu queria. Ele se desfaz muito? Não. Ele é límpido. Ele é límpido e faceiro. Gostei muito de pau banana. Provavelmente eu vou comprar outro, tá? Pro meu estoque. Porque eu gosto de pau fininho, fininho. Se você gosta de pau fininho, se você gosta de pau fininho, você vai gostar dele. Se você não gosta de pau fininho, você não vai gostar dele, tá bom? Mas eu acredito que você goste. Ah, comprei um pincel chanfrado. Comprei esse pincelzinho chanfrado. 2,50. Por que eu comprei esse pincelzinho chanfrado? Porque esse aqui eu vou botar no meu kit. Depois eu vou mostrar pra você outros kits, tá, gente? As coisinhas que eu faço, né? Eu tenho kit assim. Kit para coisas de cabelo. Então tem assim, tem um potinho, um monte de pincelzinho pra quando você vai fazer assim, uma hidratação, entendeu? Quando você quer dar banho de brilho, quando você quer fazer essas coisas, né? Aí tem o kitzinho, esse aqui é o kitzinho pra sobrancelha. Por quê? Porque eu quero tentar fazer, ficar fazendo agora é aqui. Eu faço um pouquinho de rininha, um pouquinho não sei o que, já coloco aqui, pá, porque já me poupa esse trabalho aqui. Aí quando eu estiver lá assistindo o meu filme maravilhoso, que quem assistiu lá sabe que eu tô muito fã, assim, eu gosto de ação, tá? Então assim, eu gosto de assistir filme de Bill John Wick, entendeu que eu tô assistindo bastante, né? Mas eu gosto de outros filmes, mas tudo que é filme de ação, né? Então assim, aí eu começo a assistir meu filmezinho, fico ali olhando meus filmes, pego meu espelhinho, fico fazendo meus produtos de limpeza, né? Meus produtos de limpeza não, meus produtos de beleza. Né? Eu faço meus produtos de beleza. Então assim, ah, hoje é dia de máscara tal, eu boto máscara tal. Ah, hoje é dia de não sei o que. Aí também é o dia que eu vou fazer de rena. Aí eu comprei esse chifrasinho, 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 porque eu tenho uns que mais que eu faço de alineador, que eu deixo ali, eu tenho outros, tá? Agora, esse daqui eu comprei, que é justamente pra fazer a minha reminha daqui, tá? Então eu comprei esse baratinho, até a moça falou, leve esse, moça, é tão baratinho só pra você fazer suas coisinhas, é dos R$2,50, muito baratinho. Aí eu falei, ótimo, ótimo! Eu comprei na Mauro Biju uma coisa que eu vou dar, minha gente, eu vou dar essa dica pra vocês que é maravilhosa, tá? Eu comprei na Mauro Biju isso aqui, ó. Sabe o que que é isso? Tá no meio aqui das mais das comprinhas. O que que é isso, Carol? De colocar no seu plug aqui no celular e aqui no seu, no seu, no seu celular, aqui na, na, no, como é? Num, a entrada de, a entrada USB. Essa entrada USB, essa aqui no seu celular, tá bom? Então, gente, eu comprei isso daqui, isso aqui é carregador de celular, tá? Isso não é pra celular, você pode botar no seu computador pra passar as fotos, você pode fazer várias coisas, né? Mas ele tem o cabo USB e ele, isso aqui, vai no seu celular. Então, minha amiga, por que você tá falando isso? Por que você tá mostrando isso, Carol, que eu comprei? Eu comprei esse daqui, esse aqui já é o meu terceiro, tá? Eu tenho o que eu tô usando, eu tenho o que eu tô usando no computador, né? Que é pra você não ficar tirando daquele negocinho, tá? Eu vou esperar pra vocês, eu vou mostrar pra vocês. Isso aqui, tá vendo? Esse, esse, esse cabinho, esse negocinho, esse daqui é outro desse, tá? Eu tô mostrando esse aqui pra vocês, pra te dar a dica. Por quê? Porque eu tô querendo te dar a dica desse daqui. Esse daqui é muito bom. Eu comprei ele por R$6,40, tá? Ele é R$6,40, ele vem aqui, tá? Esse é o meu terceiro, esse já é o meu segundo, tá? É o meu segundo, porque assim, eu comprei esse primeiro. Eu comprei esse daqui, que a gente coloca aqui, tá vendo? O meu eu coloquei até uma pedrinha aqui, olha, olha, olha isso aqui, gente. É um chatom, né? Pra ficar bonitinho com o meu negócio de carregar, de carregar celular. Botei um chatom. Aí assim, ó, ó, tá vendo isso daqui que bonitinho? E ele é pá, né? E tem isso daqui. Por que você tá mostrando isso, Carol? Você tá mostrando isso, né? Por que você tá dando essa dica? Porque esse frio é grosso, minha amiga. É muito bom. Entendeu? Além de ele, além dele, é... Além dele carregar bem rápido o seu celular, que é muito bom, porque é um frio bem grosso. Ele, ele é duro, tá? Ele é durinho aqui, olha. Tem essa parte aqui, tá vendo? Porque ele sempre quebra aqui, lembra? Você tem aí na sua casa. Sempre quebra, né? Eu sei que sempre quebra. O meu também. Aí é o que acontecia. Eu ficava lá. Puxa, não tá carregando direito. Puxa, não sei o quê. Aqui não, aqui ele tá bom. Aqui ele tá bem duro, tá vendo? Tá bom. Esse aqui é do original do celular. Mas esse daqui, minha amiga, é muito ruim. Porque você leva pra lá, leva pra cá, leva pra lá, leva pra cá e quebra aqui, né? Quebra aqui. Sempre quebra aqui nessas extremidades, né? Só que tem isso aqui, ó. Olha que maravilha. Ele é durinho e ele é durinho e o fio é bem grosso. Então, o que acontece? Muito bom pra você, tá? Muito bom pra você. O que acontece? Comprei esse daqui pra deixar no meu celular. Eu tenho um desse daqui também que estão com as coisas no meio do meu laptop. E também tenho esse daqui que eu comprei agora para o quê? Para você que está assistindo o meu vídeo e você sabe pra que eu comprei esse daqui, né? Isso mesmo! Para o estoque, né? Deixa guardado. Deixa guardado, minha amiga. Que vai que acontece alguma coisa preciso. Que acontece. Porque sempre acontece, né? Então, assim, ah, voltando agora para a nossa maquiagem. Esse daqui é o que eu comprei, que é o quê? Da Miss Friend. Miss Friend, tá? Esse daqui da Miss Friend, ele é maravilhoso. Tá bom, gente? Vou falar uma coisa pra vocês. Olha aqui, tá? Ele vem aqui. Ele é maravilhoso esse daqui, tá, gente? Ele é muito lindo. Por quê? Porque esse aqui é o cinzinho que eu utilizo para preencher a sobrancelha. Uhul! Esse aqui também é para quem tem sobrancelha marrom. Esse aqui é para quem quer o olhinho caramelo. Caramelo! Caramelo! Para loiras! Mas eu sou morena. Então, como eu sou morena, eu utilizo cinza. E ele é um cinzinha muito bom. Porque ele é muito discretinho. Ele não é aquela coisa bem forte, sabe? Ele é perfeito. Eu tinha falado aí na outra vez, eu falei, ai, gente, como era o mesmo que estava na minha outra bolsa? Eu falei, ai, eu estava fazendo o vídeo aí de uma aqui e fala. Não esse que eu soltei agora, o outro de trás. Eu utilizei e, minha amiga, o que acontece? Eu tinha falado, né? Ai, que não está aqui e estava na minha bolsa. Agora eu comprei esse daqui para o estoque. Eu esqueci! Eu comprei um negócio que é tão maravilhoso, mas agora que eu estou vendo que não está aqui, como é que eu vou gravar para vocês se não está aqui? Me diz. Essa é de lascar. Mas tudo bem, tudo bem. Na outra semana eu gravo, vai. Vou mostrar para vocês isso daqui, tá? Que é o quê? Um combo. Combo. Um combo da Fenza. Olha aqui que lindo, né? Esse combo da Fenza, ele tem aqui em cima a sombrinha. A sombra. Está vendo? Ó. A sombra, que é para mim, que sou morena. Esse daqui é a sombra. É a sombra de sobrancelha, tá? É esse daqui. Aqui eu tenho a sombra, não é verdade? Só que eu tenho um combo, minha amiga. Aqui eu tenho a pasta. Eu tenho essa pastinha, que é de sobrancelha, aqui embaixo. Aí aqui eu venho e pego aqui. Só para você sentir a pressão da pasta. Só para você sentir. Eu sempre deixo esse negocinho, tá? O negócio está querendo se descolar. Não, não. Por quê? Porque isso aqui ajuda a abafar mais, tá? Deixa eu ver. Tá? Aqui, ó. Esse é a serinha. Sabe aquela serinha? A famosa serinha que todo mundo está usando para... Aqui, ó. Entendeu? É uma serinha. Tá? Eu uso essa serinha. Eu vou começar a usar essa serinha, mas com muito cautela. Que tinha negócio. Tipo, né, Carol? Pelo amor de Jesus Cristo. Menina, para. Depois eu vou ter que consertar ali um pouquinho de base. Para lascar. Para lascar. Está resolvido um pouquinho aqui, tá? Minha amiga, tá? Eu vou usar essa serinha aqui com muita tranquilidade. Eu achei que ela é muito legal. É da Fenza, tá? Eu comprei ela. Foi R$9,00. Porque R$8,99 é R$8,99, né? Minha amiga. Eles querem fazer você pensar que é mais baratinho. Mas não é. Tá? Então, aqui, ó. Tá? Para você botar a serinha. Eu vou botar com muita delicadeza. Por que eu vou usar com muita delicadeza essa serinha? Porque eu não gosto de nada que fica marcando de muito. Muito, sabe? Tem que parecer que não tem nada, né? Tem que parecer que você já nasceu a serinha. Maravilhosa, poderosa. Porque você nasceu mesmo. Entendeu? Aqui a serinha. Tá bom? Três, dois em um. Maravilhoso. Busque lá da Fenza. O que eu comprei? Comprei esse anel. Olha isso. O meu anel com... Olha que lindo. Ele é de acrílico. Tá? Ele é um acrílico muito lindo. Tá vendo? Chique demais, né? Aí agora eu vou mostrar outro para você que eu comprei de acrílico também. Olha. Esse é bege. Tá vendo? Ele é nude. Ele é só uma coisa assim maravilhosa. Que só com isso daqui você já fica assim. Diva. A rainha. A reina. Gostou? Comprei este anel. Tudo nessa vibe. Dessa vez eu só comprei essa vibe, tá? Comprei esse nude. Olha que nude. Né? Eu comprei esse nude para usar aqui. Nesse. Olha que nude. Muito lindo esse nude. E comprei esse mostarda. Olha esse mostarda. Que coisa mais linda. Chique é. Eu não sei. Eu não sei se eu vou hoje. Eu não sei. Por favor. Eu não sei se eu vou hoje. Né? Fica lindo com roupa preta. Olha. Você volta um vestido preto. Ou um macacão preto. Um macacão preto. Pantalona. Tudo. Você só coloca assim, ó. Mas eu não sei como é que está o comércio hoje. Eu não sei se a bolsa de valores, ela faz os valores hoje. Ou se ela vai subir amanhã. Não sei. Né? Então, você fica muito chiquérrima. Tá? E comprei essa daqui também de aquel. Tá? Olha esse tom. Uh! Maravilhoso. Na lojinha lá da ladeira. Tá? Ó. Pera. Tá? Tudo tranquilo. Gosto muito desse tom. Esse tom aqui é maravilhoso. Né, gente? Olha esse tom. É um tom turquesa. Eu amo turquesa. Turquesa é muito lindo. Né? Turquesa é chique demais. Amo demais. Tá? Então, é isso. Então, pessoas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê um joinha. Inscreva no canal. Aperta no sininho. E deixa seu recadinho pra mim. Tá? Deixa. Dividir o que você gostou. O que você não gostou. Né? Obrigada por você ter assistido até o final. Né? Né? E assim. Quando tiver uma coisinha ou outra, eu trago aqui pra mostrar pra vocês. Tá, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Sempre acredite na sua luz. Tchau. Tchau.